Em entrevista ao programa Esporte Espetacular da TV Globo no último domingo, Amanda Nunes disse que a luta contra a Felícia Spencer pode ter sido a sua última. A brasileira que ostenta dois cinturões no UFC se disse feliz e realizada, tanto esportivamente quanto financeiramente, a ponto de seguir um novo rumo na vida. E vocês estão carecas de saber a minha opinião sobre lutadores e lutadoras de MMA declarando aposentadoria antes dos 35. Só nas últimas semanas, Conor McGregor e Henry Cerrudo foram por esse caminho e seria capaz de apostar uma tira de couro das costas que os veremos novamente no octógono. Mas também cada caso é um caso. E hoje, olhando para os fundamentos, vou explicar porque a situação da Leoa é diferente. Em primeiro lugar, essa entrevista não foi dada no calor do momento, foi uma semana depois da vitória. E ela está partindo de um lugar positivo, com paz de espírito, do alto, da glória e da conquista. Ela não está contrariada, pressionada, irritada, reagindo a algo que não gostou. Cerrudo cansou momentaneamente da rotina de atleta e queria também receber mais grana. McGregor não recebeu o adversário que pediu. Anderson Silva disse que estava fora pela primeira vez depois de ser nocauteado pelo Weisman. GSP tomou essa decisão depois da sua vitória mais dura, um resultado extremamente controverso contra o Johnny Hendricks. Então, acho sim, as circunstâncias fazem a diferença. Em segundo lugar, a Amanda já limpou de cabo a rabo duas categorias inteiras. No momento, não há para onde ir e nem opções minimamente excitantes. Ah, tem a Megan Anderson com 66 quilos. Pô, a Anderson foi finalizada no primeiro round pela Felicia Spencer, que a Amanda fez parecer amadora. E também foi dominada no chão pela pugilista Holly Holm, que a Amanda nocauteou no primeiro round. Ah, tem a mexicana Irene Aldana no peso galo. Pô, bicho, ela perdeu há menos de um ano para a Raquel Pennington, outra que foi brutalizada pela Amanda. A Aldana, aliás, vem só de duas vitórias consecutivas e já está emparelhada com a Holly Holm. E se a Holm vence, faz o quê? Dá o quinto Tyroshot para ela? A mulher está 6-5 no UFC e tem um Tyroshot por ano. Qualquer uma dessas opções é basicamente encher linguiça. É até difícil para a Amanda se motivar nesse cenário. Pô, Renato, mas a Amanda faz grana lutando. Se ela vence mais meia dúzia, ela garante uma vida muito confortável para os filhos. Sim, isso é verdade. De fato, no curto prazo, a aposentadoria representa prejuízo financeiro. Mas ela também disse algo interessante nessa entrevista que me fez parar para pensar no longo prazo. Se a Amanda parar agora, ela estará se aposentando como a maior lutadora de MMA de todos os tempos. Ah, Renato, mas isso é debatível. Tem gente que acha que ainda é a Cris Ciborgue. Ok, tem. Mas para o UFC é a Amanda, porque dentro do UFC a Amanda nocauteou a Ciborgue. E o UFC, como sabemos, tem a maior musculatura promocional. É a maior máquina de propaganda do MMA. Isso basta para levar a palavra às massas. E nesse cargo de melhor de todas, a Amanda vai colher dividendos para o resto da vida. Seja com um cargo no próprio UFC, comentarista, garota propaganda de marcas, treinadora, líder de equipe, dona de academia, presença VIP. Sabe o Pelé velhinho com 80 anos fazendo comercial por aí da Gillette? Pois é, é isso. Então, de repente, fazer umas 3 ou 4 lutas agora e arriscar 40, 50 anos com o status conquistado a duras penas não é jogo nem financeiramente. Mas esses não são nem o ponto principal. O ponto principal é que a prioridade da Amanda no momento é constituir família. A Nina Ansaroff, sua esposa, está grávida e ela quer poder cuidar, acompanhar, viajar sem a neura de estar lutando uma guerra em dois frontes. Quando assisti a matéria, também entendi que ela, Amanda, queria já engravidar na sequência, para que o próximo filho tivesse a genética dela. Mas a repórter Evelyn Rodrigues, que a entrevistou, me explicou que ela tiraria os óvulos, misturaria com o espermatozoide do doador e colocaria de novo na Nina. Mas isso tudo não é um processo tão simples, pode envolver hormônios e etc. Ela teria que se ausentar da mesma forma. Depois do nascimento da filha, a Amanda também gostaria de focar na Nina, tentar ajudar a esposa a ser campeã do UFC como ela. E aí seria a vez dela ajudar a cuidar mais da família e também dar prosseguimento no seu plano antigo, de virar coach, treinar um grupo de meninas. Em suma, eu apostaria que a Felícia Spencer foi a última luta da Amanda Nunes? Definitivamente não. Ela é bem jovem ainda e por mais que decida se afastar agora para resolver tudo em relação à família em, digamos, sei lá, chutando alto 3 anos, ela ainda estaria com 35. E nesse meio tempo vão surgir boas meninas e todo mundo vai perguntar para ela diariamente se ela toparia voltar contra essas novinhas sensacionais. E cedo ou tarde a vontade de sentir a adrenalina, a atenção de milhões de pessoas, a rotina de um atleta de elite e, por que não, uma bolsa suculenta pesa demais. O meu ponto nesse vídeo é que juntando todos os elementos não consideraria impossível que a Amanda virasse um caso diferente quando falamos em aposentadoria no MMA. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa possibilidade de aposentadoria? O Brasil vai ficar sem nada, lisinho no UFC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. No último vídeo do canal, no domingo, eu fiz um fala inscrito falando sobre a possibilidade de um óbito, de uma morte no UFC. Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.